Quando nós falamos em universidade e internet, no momento que nós estamos vivendo, nós temos que saber quais são os debates que estão se colocando e quais são os debates que já estão vencidos. Por exemplo, nós hoje não podemos considerar que universidade, ensino, aprendizagem são coisas apartadas da internet, porque nós temos tecnologias, quando nós estamos falando de tecnologias, nós temos que ver como essas tecnologias estão em curso na sociedade. Então, como qualquer empresa que nós visitamos hoje, nós vamos encontrar computadores, tecnologias, comunicação, isto em um supermercado, em uma loja, isto no mundo físico, no mundo virtual, muito mais ainda, nós já vemos o uso intenso de tecnologias e internet. Também na universidade, é difícil hoje você dissociar o que é pesquisa de uma relação de comunicação feita que é mediada por internet. É difícil dissociar hoje o que é ensino e aprendizagem dos recursos que estão disponíveis, primeiro disponíveis na internet, e dos recursos que nós estamos produzindo na internet. Então, eu vejo uma fusão completa desses conceitos, onde nós não precisamos mais trabalhar com definições separadas de ensino e aprendizagem e de internet, enquanto algo que é suplementar ou algo complementar. Eu já não consigo mais ver, eu já não consigo mais ver esse processo de uma maneira separada. Então, da mesma maneira que nós temos as tecnologias digitais, que nós temos a comunicação, que nós temos a automação, inseridas no dia a dia da sociedade, nós temos com várias idades as pessoas já utilizando e produzindo, principalmente comunicação e produzindo conteúdos, nós temos já, são conceitos que estão fundidos. Então, da mesma forma, a relação entre a universidade e a internet, hoje ela é total, porque nós não podemos mais conceber processos educacionais, processos de aprendizagem, sem este meio de comunicação que é primordial. E, principalmente, qual seria o nosso desafio, enquanto pessoas que estão preocupadas em educação, no momento de internet e de comunicação aprofundada? É a democratização. Porque, se nós já não conseguimos mais ter esses processos separados, nós temos que descobrir se esses processos, e mais do que descobrir, nos preocuparmos. Se esses processos estão, democraticamente, disponíveis para todas as crianças, para todas as pessoas que estão na educação. Porque a pior exclusão que nós podemos ter hoje na educação é a exclusão digital. Porque existem pessoas que têm acesso, não apenas a computadores melhores, mas eles têm uma velocidade de conexão melhor. Então, crianças e jovens, pessoas da universidade que têm acesso a uma velocidade de conexão, elas já ganham vantagem sobre grandes camadas da população, que, inclusive, têm uma conexão de má qualidade. Isso sem falar em equipamentos. Então, se nós estamos falando hoje em educação, nós temos que pensar em gap digital, que é esta exclusão digital, e no acesso democrático a essas ferramentas e aos recursos para que sejam produzidos os conhecimentos e para que nós tenhamos acesso àquilo que a comunidade e as universidades do mundo inteiro estão produzindo. Novamente, também nós podemos ver isso de uma maneira isolada. Muitas vezes, não basta que nós tenhamos um laboratório de computação ou conexão na nossa escola, na nossa universidade. Porque uma relação de uma educação para a sociedade inteira, nós também precisamos nos preocupar com a infraestrutura de toda a sociedade. Então, na sua cidade, se a sua escola tem uma boa conexão na internet, tem equipamentos, isso é ótimo. Mas também o entorno da escola, a cidade também precisa das mesmas coisas, porque as crianças, os jovens que fazem parte dessa escola, fazem parte também da sociedade. O determinismo tecnológico é também um tema que é recorrente nas minhas pesquisas. E quando nós falamos em afastamento do conceito de determinismo tecnológico, são tantos pontos que nós temos que observar que é melhor ir pelo exemplo. Então, o determinismo tecnológico está inscrito no nosso discurso, porque muitas vezes nós naturalizamos as tecnologias e como se as tecnologias fossem uma causa natural. Então, a tecnologia causou determinado efeito. Ou a tecnologia escolheu quem ganha um empréstimo. Ou a tecnologia escolhe quem é aceito numa universidade americana. Por exemplo, existem muitas dessas frases que nós naturalizamos a tecnologia. Mas todas as tecnologias são feitas por alguém. E esse alguém, no nosso caso, somos nós. Então, nós temos que entender a tecnologia como um fluxo social. Não existem tecnologias que foram criadas de uma maneira natural e que elas são inexoráveis e que nada pode ser feito para mudá-las. Há pressões sociais, há grupos de interesse, há poder por trás das tecnologias. Por mais também que nós tenhamos naturalizado redes sociais, que nós tenhamos naturalizado a internet como se fosse energia elétrica sempre disponível, nós temos que saber que quando nós acessamos um conteúdo, ou mesmo quando nós produzimos conteúdo em determinadas plataformas, nós estamos entrando em um esquema de poderes. Então, as plataformas têm poder sobre o próprio destino da internet, e nós muitas vezes entramos nesse jogo sem saber que ele existe. Mas agora nós podemos até assumir. Nós estamos inscritos num jogo de poder, de influências que nós não conhecemos. A partir do momento que nós conhecemos que isso existe, o que nós fazemos? Na tecnologia computacional existem vários movimentos que mostram na prática como que nós tentamos nos afastar de determinados tecnológicos e do próprio poder que é colocado e da influência de grandes corporações e grandes grupos de interesse sobre o desenvolvimento tecnológico. Um desses movimentos é o software livre. Então, a partir do momento que nós temos vários softwares, isso é material, existem softwares que nós podemos usar que são softwares livres. Esses softwares livres, a licença deles é livre, o conteúdo que nós produzimos nele é livre, as modificações e as implementações que nós fazemos nesses softwares também são livres, são comunitários. Ali nós afastamos do determinismo tecnológico, porque nós estamos dominando a tecnologia não deixando que interesses dominem a nossa atuação tecnológica. Outro movimento que eu acho muito interessante são as mulheres na tecnologia, porque muitas vezes nós, inclusive como homens produtores de tecnologias, nós não vemos o quanto que nós hoje reproduzimos uma mensagem histórica e hegemônica do homem branco californiano que produziu tecnologias há muitos anos e nós estamos continuando, nós continuamos educando nessa mensagem, sendo educados nessa mensagem. Então, um dos meus grandes esforços hoje é me aproximar dos estudos feministas na tecnologia, porque lendo esses textos, olhando o que as mulheres na computação estão produzindo, e principalmente escutando o que grupos que são minoritários na computação e na produção de tecnologia e nas engenharias têm a dizer, e trazendo essas pessoas para o centro do debate e participando, inclusive, das pautas dessas pessoas, nós começamos a nos afastar do termismo tecnológico, porque há outras tecnologias sendo produzidas pelo movimento de software livre, pelo movimento de hardware aberto, pelo movimento de mulheres na computação. Então, o que eu procuro fazer é olhar para pessoas que pensam diferente de mim, que, infelizmente, o sistema não mostra essas pessoas, então o nosso esforço, enquanto pessoas que estão na pesquisa, é procurar esses grupos. E nós temos que ter um contato com aquilo que é diferente de nós, porque nós achamos que é diferente porque não está em nós. A partir do momento que nós nos aproximamos, nós nos vemos muito mais nesses movimentos livres que estão presentes no Brasil do que naqueles movimentos que estão nos Estados Unidos. Legenda Adriana Zanotto